Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês a loja soft pesadona, mano, tá aí. A galera tá comprando, as câmeras de ação já estão esgotadas, demorou? Mano, temos uma galera comprando uns produtos bacana, temos um volante corrida Logitech que R$1.230 sem câmbio, tá? Mas tá a zero quilômetro, temos duas peças deles. E hoje, mano, vou fazer um foco aqui pra vocês relacionado aqui ao controle gatilho joystick pra Android. Tá cansado de tomar benga no Call of Duty Mobile, ou no Free Fire, ou no PUBG Mobile? Pois é, mano, coloque isso aqui que tu vai onar, meu irmão. É isso mesmo, de R$98 tá R$55, ele tava mais barato, galera, só que infelizmente eu não consegui manter aquele preço por muito tempo. Mas aí, ó, corre que também R$55 vai acabar, hein? E aproveita que tá seis vezes sem juros no cartão de crédito, beleza? Então, mano, corre lá e garanta já o seu. Demorou? Tem poucas peças. Vai lá, vai lá. Tamo junto! Fala, galerão aí com o Soft na área, mano. Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de KX Drift. Então já para tudo que você tá fazendo. Te inscreve no canal e ativa o sininho, mano, porque eu melhorei muito, tá ligado? E graças a vocês que tão aqui deixando o like e querendo que eu melhore, beleza? Consegui fazer R$10.357, mano, com o carro Drift, com o equipamento Drift que a gente fez, beleza? R$10.000 aí, cês tão vendo ali. E, mano, eu acho que eu peguei mais ou menos a manha. Cês falaram pra mim fazer ela um pouco mais de lado, tá ligado? E eu tô fazendo. Vamo ver se eu quero chegar no Gold, mano. Enquanto eu não chegar no Gold, eu não saio daqui, tá ligado? Eu quero chegar no Gold, de ali, ó, aquele ali foi, eu acho que eu que fiz os, foi quando eu fiz os R$10.000. Ah, mano, poxa, eu vou parar de falar, tá? Vou parar de falar, peraí, porque é cabuloso. Peraí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, rodei, velho. Rodei. Mano, mas vocês perceberam que eu tô conseguindo fazer 7 mil agora mais fácil, tá ligado? Eu tentei, mano. Eu tentei. Tentei fazer bonito pra vocês, mas não consegui, tá ligado? Eu tô pegando a manha, mano. Devagarzinho a gente pega a manha, tá ligado? Eu fiz... Mas aqui, tô conseguindo fazer 7 mil. No último episódio, quem não assistiu, galera, eu nem 7 mil eu tava conseguindo fazer. Eu fiz 8 mil e 32. Eu acho que agora a gente tá bacana aí. Eu consegui fazer o Silver. E, mano, eu acho que é um progresso, né, mano? Se você gosta da série, mano, se você gosta aqui do canal, se você gosta de mim, tá vendo eu acompanhando aqui? Tá vendo a minha evolução? Não, não esquece de deixar o like aí, beleza? Se inscrever no canal. Manos, eu tô com medo de trocar de carro, pra falar a verdade pra vocês. Porque eu consegui pegar a manha desse carro de um jeito que eu acho que eu tô com medo de pegar outro carro e me ferrar. Eu fiz 5.548 nessa pista. Vamos tentar aqui melhorar esse tempo, tá ligado? Vamos melhorar essa pontuação aí, porque eu acho que a gente consegue agora, beleza? Deixa eu ver aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Batemos Pô, mano É porque eu esqueci como que é a pista Eu esqueci como que é a pista Eu bati no mesmo lugar aqui, vocês viram, né Pera aí, vamos ver Pô, mano, rotei de novo, velho Rotei de novo, galera Não tem jeito, 4 mil e pouco Eu não consegui fazer nem os 5 mil Eu não sei, mano Eu tava treinando aqui, mano Tava ficando muito bom e agora eu tô me ferrando, tá ligado Vamos lá, vamos lá Poxa vida, né O jogo tá bacana, 5 mil Eu quero bater 7, vamos lá Ah, que porra foi essa que eu arrumei aqui Não, vou reiniciar Vou reiniciar Não sei, mano É só tá gravando que eu começo a garotear, tá ligado Eu tô emocionado, velho Emocionado, vamos lá Lá vai nós no drift de novo, hein Aonde é que eu entro, velho Aonde é que eu entro Vai ter rage hoje aí, hein Hoje eu tô sentindo que vai ter rage Vamos lá Vamos lá Ai, que porra, hein Vamos lá, vamos lá Aonde é que eu tô sentindo que vai ter rage Aonde é que eu tô sentindo que vai ter rage AHHHHH AHHHHH Mano Mano, eu não consigo fazer os 5 mil de jeito nenhum, velho Pô, que sacanagem Não, é agora É agora, velho Tô sentindo, é agora Vai ter boi não Vai ter boi não Já deixa o seu like aí Pra fortalecer Energia positiva É agora, é agora, ó Se liga só Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, nós ainda bateu o recorde ainda. Mano, eu tenho que melhorar muito, muito. Se eu quiser ficar bom. Conseguimos, ó, batemos o recorde. 6.200 ainda. Tá bom, tá ruim não. Beleza, velho, beleza. Eu tô ficando bolado já, tô ficando bolado. Vamos dar uma olhada, mano, nos carros que temos aqui. Pô, mano, que paia, velho. Eu só tenho carro... Carro... Eu só tenho carro classe... Classe 1, S1. Eu tenho que passar pra classe S2, não é isso? Ah, eu tenho que comprar um classe S2. Não é isso? Se eu quiser. Ah, moleque. Então, pera aí, então. Vamos lá. Temos um 240SX, uma BMW. Temos o Subaru. Temos um Silvia. Ou é um... Isso é um Silvia ou é um Skyline? Eu sei lá, mano. Brasiliana, hein, mano? Imagina. Eu acho que eu vou tentar aí... Eu acho que eu vou de Silvia. 72 mil. Não, eu vou de BMW. Deixa eu ver aqui. 30 mil. Vamos comprar essa BMW aqui. Nossa Senhora. Que bicha bonita. Já dá pra colocar ela cabulosa. 13 mil só o motorzinho dela. Vou colocar ela já cabulosa aqui. Será que eu vou dar conta desse carro, zé? Eis a questão, né? Eis a questão. 30 mil body kit. Ela fica bonita, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, não tem como eu mudar, não? Deixa eu ver. Nossa. Ela fica top, hein, velho? Ó. Olha essa aqui. Não, mano. Dá pra deixar ela muito bonita, ó. Dá pra deixar ela muito bonita. Deixa... Ó. Mano, se esse vídeo bater... Vamos lá. Ah, mil... Dois mil likes. Amanhã eu turno ela e deixo ela cabulosona. Demorou? Comprei a BMW. Tomara que vocês gostem. Tomara que eu não me sinta mal com ela. Porque eu demorei muito pegar o Corolla. Mas tá valendo. Mano, deixa nos comentários aí. Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou! Tchau. Tchau, tchau